e boa tarde meus amigos gostaria de apresentar aqui meu guincho meu caminhão um 712 da controle remoto certo liga a chave liga geral liga tomada de força certo e o caminhão passa a ter um controle remoto total para começar ele tem a luz do dia quando funciona na tecla 1 funcionou acendeu o farol tecla 2 desliga o caminhão que apaga o farol certo controle remoto total no botãozinho número 10 2 buzina 9 certo controle da plataforma 100% e rádio controlado vamos ter que funcionar certo botão número 4 plataforma você desloca para trás olha aí se ninguém está mexendo tudo no controle remoto certo a plataforma para trás aí vascular plataforma para trás baixa plataforma recolhe plataforma tudo controle remoto certo o o guincho ali ó é ela é tanto vai recolhe o carro só trocado tudo no controle remoto certo vamos recolher a prancha isso aí invenção nossa invenção nossa encanto novo do pareces mato grosso certo vou mostrar aqui a caixa de comando e como é o normal dos caminhões aliás alavanca olha aqui o contorno remoto se eu apertar na tecla número 4 olha lá que acontece com a alavanca lá ó ó ó ó ó ó ó isso aí meus amigos ó 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 Nossa invenção aqui, uma central, aqui, que é a central de válvulas hidropneumáticas, certo? Que aciona o comando hidráulico. Também tem as válvulas eletropneumáticas, comandadas por uma central, né? É uma central eletrônica que fica dentro da gabina, é embaixo da caixa de fuzíveis. Isso ali é danado, ó. Ali é o rádio que recebe o sinal desse radinho aqui, com 12 canais. Tudo baratinho, compra da China. Funciona quase um ano funcionando, perfeitamente perfeito. Certo, meus amigos? Esse é um caminhão, guincho, controle remoto. Não tinha visto no YouTube nada parecido. Está aí a nossa invenção. Guincho Mousseline, Campo Novo do Paracis. Luz do dia, tecla número 2, apaga o caminhão. Luz do dia está apagada. Muito obrigado.